Júlia Menezes, para falar da importância que o inglês tem hoje, não só nas questões de oportunidade de trabalho, mas também como interação entre as pessoas. Hoje você conhece gente do mundo todo. Júlia, prazer te receber aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. O que representa o inglês hoje? Hoje o inglês representa um futuro melhor, né, pra quem quer sair do país, mas quem quer viver aqui também e ter grandes oportunidades, tanto aqui como fora daqui. O inglês abre muitas portas pra jovens, jovens, jovens mesmo e professores de todas as idades, porque todo o trabalho hoje requer isso. Se você tem grandes ambições na vida, o inglês é essencial. É uma língua tão importante quanto o português. As pessoas hoje fazem parte da nossa vida o inglês. É necessário, independente da área que a pessoa viva, mas se ela pretende, né, porque eu acho que a pessoa hoje em dia ela precisa galgar novos horizontes, querer avançar, expandir, evoluir. O inglês faz parte disso desde o começo. E assim, hoje em dia não só o inglês básico, o inglês não é mais uma questão de status, é necessidade, quem quer ganhar melhor, ter uma vida melhor, precisa falar inglês. E as pessoas entenderam isso já? Não. Grande parte das pessoas não entenderam, julgar pelos dados que temos, né, somente 5% da população brasileira é falante de inglês. E se formos levar isso pra um patamar, assim, de falantes fluentes, é provável que diminua um pouco mais. Isso mostra um cenário de que o Brasil perde oportunidade de interação com o resto do mundo? Grandes oportunidades, grandes oportunidades. Muita gente tá perdendo muita coisa. Conheço várias pessoas que perderam excelentes oportunidades de emprego aqui e multinacionais porque as pessoas às vezes são boas naquilo que elas fazem. Então vão pra um teste, uma vaga de emprego, pleiteiam isso e vão passando no teste porque são boas na sua área específica. Mas se a empresa é grande, se é uma multinacional, por exemplo, o inglês, ele é requisitado. E quando chega nessa fase, a pessoa perde aquela vaga. Você tá falando, eu lembrei aqui de um episódio, filho de um amigo meu, esse meu amigo é de São Paulo, São José dos Campos, tem um filho que trabalha naquela região de fábricas multinacionais de carros, né? E o filho trabalha numa dessas fábricas já há muitos anos. E a história dele é mais ou menos isso. Ele tava na fábrica, trabalhava na área de escritórios, essas coisas, e tinha um grupo da matriz dos Estados Unidos que vinha visitar. E os caras chegaram antes. Chegaram, foram pra fábrica. Pra interagir. E aí o chefe chegou lá pra galera, alguém fala inglês que os caras chegaram. E o intérprete que a gente contratou, os caras chegaram mais de duas horas antes. Pegou todo mundo de surpresa. É, o intérprete não tinha chegado, né? E aí, alguém aqui fala? Não. Aí ele levantou a mão, ele falava, foi lá, deu aquela conversada básica, e os caras já pediram pra ele dar uma volta na fábrica pra olhar. Então, quando o intérprete chegou, as coisas já estavam resolvidas. Perdeu. Ele tá na empresa, ele tá na empresa até hoje, galgou novos cargos. E esse relacionamento, esse momento em que ele mostrou essa capacidade, foi decisivo pra ele. O pai dele comenta isso com a gente, quando a gente encontra, de vez em quando, ali em Castelianos, e ele já me contou essa história. Então, é nesses momentos que a pessoa, de repente, menos espera, aparece a oportunidade. É, e a pessoa tem que estar preparada. Isso de se preparar é muito importante. Eu tenho dito isso atualmente. Na verdade, assim, eu acho que esse processo que a gente tá vivendo aí, né, pandêmico, que já vão, na verdade, já vão pra três, mas vamos colocar dois anos. Quem, por exemplo, não se dispôs a fazer um curso de inglês dois anos atrás, esperando, vamos ver o que que vai ser, o que que vai acontecer depois, em dois anos já deu tempo de estar fluente. Então, eu tenho batido nessa tecla, vamos começar a estudar agora, vamos começar a nos preparar agora, porque a pandemia já tá, o cenário já tá mudando um pouquinho e as portas do mundo vão se abrir. Quem começar a se preparar agora ainda tem chance de ser bem sucedido. Eu tenho um conhecido, conhecido seu também, não vou falar o nome aqui, claro, mas é muito conhecido nosso, gente boa demais. Tá fazendo mestrado. Encontrei com ele outro dia, falei, e aí, fulano, como é que tá o mestrado? Falei, a parte que eu tenho que fazer tá tranquila, minha única preocupação é o inglês. É isso que eu não sei o que é que eu vou fazer. É, porque a pessoa esperou chegar lá, porque o mestrado pede, né, eu tenho feito traduções de artigos pra pessoas que não falam inglês. A pessoa chega num alto patamar acadêmico, né, vamos dizer assim, porque mestrado é mestrado, sem falar inglês, chega lá, vai precisar. Os melhores artigos, as melhores matérias, elas sempre vêm em inglês, né, o meu filho fala inglês fluentemente, tava no Rio Grande do Sul, conseguiu uma vaga de emprego em Brasília como jornalista, graças a isso, o inglês ajuda, ele te leva adiante, é um status a mais, é um outro patamar. Tem idade pra começar? Eu vou completar. E tem idade? Tem idade pra parar? Não, estuda uma coisa que a gente não para, né. E línguas, não só o inglês, mas toda língua. A língua, ela é mutável, né, a gente tá sempre aprendendo coisas novas a respeito dela. O inglês é uma língua simples de ser aprendida, porque as estruturas, elas são aquilo ali. Não tem grandes mutações, como vem tendo às vezes no português, o inglês tem menos e tá mais fácil de aprender e de memorizar. Mas não tem idade pra começar, né, o ideal pra quem quer aprender, por exemplo, lá na escola eu abro vagas pra criança a partir dos 5 anos, que ela já tem certa noção de palavras, já fala bem e tudo. Eu vou te falar mais que isso. Essa idade, tô aqui antecipando de 5 até ali, eu sou 13, 14 anos, tá com a cabeça vazinha, não tá preocupado com o boleto, usa a internet da casa, não sabe quem que paga a internet, mas usa. Tá tranquilo pra eles aprenderem. Não, tá, o internet tá tranquilo, a TV a cabo, tá assistindo, mas ninguém nunca pergunte. Quem pagou? Não interessa não. Então, a cabeça tá boa pra aprender. Muito boa. E não tem idade pra parar também, né, enquanto a pessoa estiver disposta a aprender, tem muita gente, eu tenho turmas de sênior, por exemplo, com alunos de 70 anos, e assim, super bem dispostas e aprendem, e viajam muito também, tem muito contato com o inglês fora daqui. Estar num ambiente em que tá todo mundo falando, isso te propicia também mais segurança pra usar o que você tá aprendendo aqui, isso ajuda também, mas não tem idade. Vamos falar da Júnia Menezes School. É, que chique, né? Não é? Como é que você foi parar com o inglês? Eu tenho minha suspeita. Qual é a sua suspeita? A Júnia, gente, é filha de um dos maiores locutores que a gente teve em Divinópolis, meu querido amigo, um cara que eu admirava, ficava vendo ele falar, porque eu ia pro estúdio pra vê-lo e falava, olha aí, DJ Ariston de Menezes, vamos ouvir um trechinho do as, roda aí pra mim, Tully. No início dos anos 70, surgiu a onda glitter. A nova moda futurista andrógina, metálica e espacial, sintetizada na figura camaleônica do roqueiro David Bowie. O hedonismo dos festivais de rock ao ar livre, a celebração da vida alternativa, do amor livre, das drogas, do flower power, foi-se tendo espaço para a individualização, para o culto ao prazer e para o sexo casual. Pela pronúncia ali, pela colocação de algumas palavras, a gente já pode notar. Pronúncia boa, né? Por quê? Uma boa entonação. O DJ, a gente chamava o Ariston de DJ, foi o primeiro DJ de Divinova, essa questão do disque joque, porque até então todo locutor tinha um técnico. E na Rádio Castelo Branco, FM Estéreo, no alto da rua Goiás, à noite o Ariston fazia de oito à meia-noite, não pagava um técnico só pra ficar lá, então ele acabou fazendo técnica e locução, foi o primeiro DJ. Desde então a gente sempre chamou o Ariston de DJ. E ele era exigente e primoroso com o inglês. Então imagino que seja daí, essa é minha suspeita. Bingo! Certei! É isso. Minha mãe também fala inglês e italiano. Minha mãe também morou fora do Brasil, morou na Itália o tempo. Então eu venho de pais que falam outras línguas. É um exemplo que me ajudou bastante. E o que mais me ajudou na aquisição do idioma foi a questão das músicas. Eu até hoje sou muito apaixonada, minhas aulas são muito musicais. Tudo eu canto, adoro cantar e sempre músicas internacionais. Esse contato com música, através dos programas do meu pai, pegar aquelas revistas antigas com letra, tradução, olhar a pronúncia, eu fazia cópia de ler, ouvia e anotava ali o que eu entendia. Foi assim que eu cresci, fui desenvolvendo e assim, meu amor pela língua foi aumentando. Muito bem. O pessoal está passando aqui. Um abraço para o pessoal. Dona Samira, depois você vai vir aqui contar a história, viu? Não vai escapar assim não. Mas o inglês realmente tem essa facilidade. As pessoas escutam música internacional o dia todo. Escutam. Mas ninguém aproveita essa oportunidade, esse facilitador, né? É. Muita gente me procura. Ah, eu queria muito ouvir as músicas e saber o que está falando. Porque a gente escuta muito por prazer, né? Tem muita gente que chora com Watermelon Sugar. É uma letra que você vai ver, gente, mas o que está falando essa música? Tem muito... Perguntam muito pra você? Perguntam, eu pego até a paciência às vezes. O que é isso aqui que está falando? Dá luz pra mim. Tá aqui, ó. Tem vários tradutores muito bons. Vai estudar. Se não quer estudar, pelo menos tem... Vai no Google. É. Mas tem muito disso, de chorar com música que a letra... Casamento. Nossa, isso tem bastante. Na internet agora as pessoas mostram muito. Coloca uma música que fala de separação no casamento. A pessoa não tem a menor ideia. Eu acho que um pouquinho de senso também não faz mal pra ninguém não, né? Aí surgiu esse envolvimento. Ele falou, vou montar na minha escola. E aí não, porque teve um caminho, né? A ser trilhado, porque o amor sempre foi. Mas aí eu fui fazer curso de inglês, eu era adolescente. E na escola que hoje é minha, essa metodologia, essa escola, ela já surgia, né? Uma escola cuja metodologia já tem mais de três décadas, que era a escola do professor Celso Gomes. Até então intitulada como Village School. Eu sou da época do Celso, do FISC. Ah, sim. Na esquina da rua Pernambuco com Rio Grande do Sul. Eu era pequena nessa época, lembro também. O chaveiro do ar está ali em frente. Na Pernambuco, é verdade. É. E aí, o Celso então já no Costa Rangel, né? Aqui no Costa Rangel. Meus pais foram alunos dele, eu também. E aquele contato muito próximo. Eu cheguei a trabalhar na escola como secretária. Então, eu tive todo o envolvimento com esse material que hoje eu trabalho. E aí, saí, fui fazer faculdade. Tive todo um processo. Trabalhei em outras escolas. Com o falecimento do Celso e a nossa amizade me foi oferecido. Estar na escola e dar direcionamento a isso. Uma coisa que já era um desejo dele em vida, tornou-se real depois da passagem dele. Estou aqui. À medida que eu fui evoluindo dentro da escola e tendo esse contato, estudando sobre empreendedorismo, porque foi uma coisa nova para mim também, achei por bem, já que a escola tinha muito a minha cara, mudar o nome, né? Trazer uma coisa mais pessoal. E nada melhor do que meu próprio nome. Eu já era conhecida, todo mundo já sabia quem era júnior, por causa dos vários alunos, nas centenas deles da escola estadual, que eu sempre trabalhei na escola estadual. E aí as pessoas já me conheciam o meu nome, Júnior Menezes. Então, Júnior Menezes School surgiu dessa história toda aí. Que bacana. E está arrebentando, né? Que eu sei que a escola está muito bem. Graças a Deus. Tudo encaminhando. Sim, oferecemos vários serviços diferentes e a pandemia trouxe várias possibilidades, muita coisa, infelizmente, muito triste, mas na minha escola as coisas afloraram para mim. Porque eu tive o posicionamento de olhar para frente e ver possibilidades ali, o que eu podia fazer de diferente para continuar fazendo isso, que é uma coisa que eu amo, é lesionar. Como é que foi na pandemia? Inicialmente foi... Primeiro o susto. É. Depois a reclusão. O que eu faço agora? Nunca dei aula online. O que eu vou fazer? Eu não sei nem mexer com essas coisas. Tive que aprender tudo. Tive que aprender tudo. E hoje em dia eu tenho mais aulas online do que presencial. presencial e acho que... E tenho turmas que não se adequavam a remoto, mas que hoje falam, vamos ficar assim para sempre porque está muito legal. Então, isso de oferecer online presencial foi bacana. A nossa presença nas redes sociais foi intensificada também. Hoje o Instagram, ele bomba mesmo. Eu faço muitos vídeos. Eu morria de vergonha de fazer vídeo. Faço vídeo toda hora. A hora que eu olho para mim já estou fazendo vídeo. Estou mais à vontade com essas coisas. Então, a pandemia trouxe isso, o avanço, o avanço e alçar novos voos, criar coragem e fazer coisas novas, inovar. Acho que isso foi o que mais aconteceu para mim. Tem muita gente que também se aventura e fala o seguinte. Ah, eu vou aprender inglês num aplicativo e tal. Existe. Seria mesmo que um americano falasse que vai aprender o português num aplicativo. Ele vai aprender o português, o básico. Mas, a exemplo do... Todas as línguas são assim. Você tem a estrutura, mas você também tem o jeito de falar. Tem. É uma diferença grande entre o português formal. E quando eu falo formal, não é falar difícil, não. É falar de uma forma correta, mas sem ser chique. É, às vezes um pouco mais elaborado. Elaborado e tal. Mas, quando a gente conversa entre amigos, a gente fala de uma maneira mais... Troca o você por você. É. Usa gíria, usa uma palavra que às vezes não é muito do vocabulário formal e tal. Nesses cursos, vocês têm essas preocupações, né? De falar também, de forma que as pessoas possam entender o que se fala com esses coloquiais. É. O papel da escola, para todo idioma, é ensinar a norma culta. Sim. Mas, em se tratando de língua, é super interessante. O inglês que você aprende na escola, o inglês que você vai precisar para fazer o mestrado, o inglês que você vai precisar para fazer um teste de proficiência aqui ou fora do país, e o inglês que as pessoas falam na rua. Então, o tempo inteiro eu estou fazendo isso. Através de exemplos que eu mesma dou, através de vídeos com séries e filmes, a gente faz isso. Ah, a gente precisa de auxiliares para fazer pergunta. Tá bom, mas nativo não os auxiliarem. Muitas vezes eles fazem perguntas sem auxiliar. E aí, eu te mostro as duas possibilidades que você tem. Qual dessas você precisa usar? Qual é a pessoa, quando ela vem me procurar também? Eu costumo perguntar qual é o seu objetivo com o inglês? Porque quando a pessoa tem o... Ah, eu quero viajar, então eu quero mesmo só o básico para saber. Eu já sei como direcionar a aula. Temos um material específico para isso, mas o direcionamento, principalmente em aulas individuais, ele é justamente mais direcionado, dependendo do objetivo da pessoa. Aí você vai falar, mas como é que... Isso é do nosso dia a dia. Você quer fazer inglês para trabalhar em computador? É um inglês extremamente técnico, eletrônico, né? De nomes que... Linguagem específica. É, específica, que foge do comum. Isso vale para tudo que a gente tem também no português. Então, eu acho que essa definição é importante. O que é que eu quero? Onde que eu planejo ir? E o que as pessoas mais querem hoje? Elas falam que elas querem falar. Aí você precisa dar uma estudada na pessoa para você ver se falar como. Eu vou sair falando? Eu vou ficar fluente? Vai. Mas você quer ficar fluente em que área? Você quer falar mesmo? Você quer ler e escrever? É para fazer mestrado ou é para você viajar? Para viajar, tem o nosso e-book agora. Só R$ 9,90. Basta entrar em contato com a gente. Super interessante. Então, vamos tentar e falar. É muito interessante esse e-book. Eu tive essa ideia de fazer esse e-book um dia e falei, gente, seria bem bacana. Justamente pensando nesse período pós-pandêmico, porque muita gente vai viajar. Nós mesmos que temos, oferecemos lá na escola o intercâmbio. Vamos fazer o intercâmbio. A gente quer levar muita gente dessa vez. As pessoas vão estar ávidas por viajar pelo mundo. Vocês já estiveram na África do Sul. Estivemos. Foi nosso primeiro intercâmbio. E aí, era nosso objetivo fazer uma viagem por ano. Nosso próximo destino seria a Irlanda. E acredito que será mesmo ele. Vamos mantê-lo. Esse e-book, ele tem tudo o que a pessoa precisa para viajar. A pessoa que tem uma noção básica de inglês. A pessoa que não sabe nada de inglês. A pessoa que não quer fazer aula de inglês, mas viaja bastante. Porque esse público também é muito grande. Então, desde vocabulário. Desde quando a pessoa começa a arrumar as malas. Até o restaurante, o hotel, o lugar que ela vai passear. Vocabulário, vasto, estruturas, modelo de pergunta. Tem lá o QR Code que a pessoa acessa. E tem os áudios que foram gravados pela minha filha e por mim. Então, assim, um material excelente. Quem vai viajar não vai ficar perdido de jeito nenhum. A família inteira já está... Todo mundo falando inglês. É muito bem. Isso é um passo realmente fantástico. Muita gente tem medo, às vezes, de viajar por não falar. Eu conheço gente que tinha esse medo e foi. E quando voltou, a primeira coisa que foi fazer... Deixa eu fazer inglês. Eu tenho que fazer, porque descobriu. Faz falta. A pessoa vai, vai ter N possibilidades, mas se dominar, vai ter muito mais possibilidades. Sem dúvida. E o inglês vai servir em qualquer lugar do mundo, né? Tem gente que não tem a preocupação de viajar sem. Mas entre viajar e com o intérprete, um guia, alguém que fale, ou mesmo com... Tem muita gente que tem coragem de viajar com o tradutor. Olha a diferença de você viajar. Você chega, você mesmo pergunta. Você quer saber o preço de uma coisa. Você entende quando as pessoas estão lá explicando como que funciona a coisa no outro país. muito mais interessante do que essa via que depende sempre de uma outra pessoa. Tem um caso. Não vou contar aqui. Eu estou sem de casa. Não conto o santo. Conto o milagre, mas não conto o santo. A pessoa estava em Londres e... Não sou eu, não. Não sou eu, não. Depois a pessoa me contou esse caso. Foi num... Nessa rede de frango... KFC. KFC. Aí, no KFC... Muito bom, inclusive. Não, é uma delícia KFC. Aí, chegou lá e queria pedir, porque eles oferecem. Eles te perguntam quais as partes você quer mais, né? Porque aí vai vir as tiras, vai vir coxa, vai vir... Aí, a pessoa não sabia, ela fez assim para o atendente. Coxa. O cara entendeu e mandou o balde de coxa. De fome, a pessoa também não vai morrer. Não. Mas seria muito mais fácil. A linguagem corporal. Seria muito mais fácil chegar lá e... E eu conheço muita gente, Evandro, que viaja... E, às vezes, a pessoa não sabe nem falar frango e o tanto de gente que faz isso aqui. Gente, é cada pérola quando as pessoas chegam. É isso, né? Nessa minha viagem para a África do Sul, tinha brasileiro lá que não falava, não. Que estava estudando, estava lá na escola, mas... E pedia um prato, envia outro prato. Teve gente que comeu, assim, umas três coisas diferentes do que tinha pedido. Porque pedia, pedia, pedia e não conseguia falar direito o que queria. O e-book é muito útil para isso também, gente. Super interessante. Como quer ser esse e-book? Entrar em contato comigo. Através dos nossos telefones ou as redes sociais. O nosso telefone é 988-44-6117. Vou pedir ao Túlio para colocar na tela o telefone. Daqui a pouquinho vai estar na tela. Mas pode falar, Túlio, para você poder colocar na tela aí para a gente? O Túlio vai... Repete o telefone, por favor. 988-44-6117. Também pelo Instagram, né? Lá no direct. Arroba Junior M School. Arroba? Junior M de Menezes School. Junior M School. Achou você lá? É, aí é só falar, Junior, tenho interesse no e-book, eu quero adquirir o e-book. Me manda, eu te mando as informações, os dados bancários e te envio pelo e-mail. Por lá? Tudo assim, né? Nada presencial. Hoje em dia está tudo muito fácil. Praticidade. E lá, pelo Instagram, também é possível saber a grade de horários... Para novos alunos. Para novos alunos. É possível saber isso lá? Tudo. Através de lá, vocês ficam sabendo. Entra em contato com a gente também, porque tem o link que direciona a pessoa para o WhatsApp, né? E eu estou sempre disponível para todo mundo. Eu tenho horário, mas eu não cumpro muito bem, né? Eu estou sempre disponível. E o nosso Instagram, ele é muito interessante. Evandro, tem muita dica. Mesmo para quem não é aluno e está interessado em aprender inglês, tem dica demais. Dica de pronúncia, dica de gramática, dica de, ah, isso aqui no formal, isso no informal. É super importante. Vale a pena acessar. Quais os maiores erros das pessoas ao falar, achar que já fala e querer... tem gente que acha que já domina e quer... Isso tem muito. É embromência. Tem muito embromência. Tem muito embromência. Ah, eu tenho uma aluna, uma aluna minha que mora lá em Portugal. Tem aluno no Brasil inteiro agora com essa onda do online. Você tem aluno em Portugal? Fora do Brasil. É, tem em Portugal. E na Argentina, a gente está no mundo inteiro. Escolha internacional. É, internacional. A gente estava rindo hoje disso porque a gente foi falar uma frase, estava lá, The Tale of the Dog. Aí eu sei que ela foi falar e deu uma embolada. Eu falei, isso aí é coisa de embromência. Tem gente que fala, mas assim, a partir do momento que começa a aprender, já desenvolve isso de emendar os sons, que é coisa que a gente faz muito no português. O mineiro, então, que engole sempre a última sílaba, no inglês existe. E é interessante porque durante as aulas eu dou muita dica sobre isso. Uma das maiores dificuldades das pessoas em entender o que uma pessoa que não é brasileira fala, é porque eles falam, não, mas fala muito rápido. Não, mas fala tudo emendado. Tem uma dica super interessante para você aprender. O que é essa emenda? Como essa emenda é feita? Porque se a pessoa sabe falar desse jeito, quando ela escuta, fica mais fácil de identificar. E lá também, em todas as aulas, a gente ensina esses macetes. Algumas dessas dicas? Algumas estão. Algumas estão. Outras, se você for nosso aluno, você vai ter em todas as aulas. O que é mais difícil? Falar ou ouvir? Entender, né? É pessoal. Isso é muito pessoal. Eu sempre tive muita dificuldade no ouvir. Ou escrever, né? Que tem gente também... Isso. A gente trabalha com... São quatro habilidades que a gente precisa desenvolver para aprender um outro idioma. Que é falar, ouvir, ler e escrever. As pessoas, vou falar aqui de nós brasileiros, nós temos mais facilidade no ler e escrever. Por quê? Porque na escola é isso que a gente aprende, né? Na escola é ler, leitura e escrita, leitura e escrita o tempo inteiro. E aí, o ouvir e o falar fica defasado. Então, essas são as maiores dificuldades de ouvir e falar. Tem gente que escuta e não tem dificuldade de identificar, mas eu falo assim, me conta o que você ouviu em inglês. Aí já são outros 500. Então, tem que trabalhar. E uma dica para quem, quando você identificar a sua dificuldade no idioma, trabalha mais aquela dificuldade. Então, dessas quatro. Júnior, o que eu mais tenho dificuldade é de ouvir. Então, ouça mais. Assista vídeos. E eu sempre falo para as pessoas, o que que te dá prazer? Você gosta de música? Vai ouvir música. Coloque o seu ouvido bem atento às palavras, às junções das palavras. Ou filme. Quando a pessoa vai assistir um filme, assiste um filme que você já viu mil vezes, já sabe a história dele de cor. Pega aquele filme, áudio em inglês e legenda em português. Vai fazendo um link ali do que você está ouvindo e associando com o que está escrito. Isso também ajuda muito no desenvolvimento da língua. Pô, bacana. Então, é sério. Tem muita coisa que as pessoas, né? Hoje em dia tem muito aplicativo, né? Que é meio bacana. Podcasts, hoje em dia, que as pessoas ouvem muito. Seleciona um assunto que você gosta e vai ouvir sobre aquele assunto em inglês. Com que é a pronúncia correta? Podcast. Podcast. Não é podcast, tá, gente? Não é podcast. Acabou, mas ela falou do negócio da cruzeira. Podcast. 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 Esses nomes, assim, que são muito usados, né? A gente, a brasileira, né? É o Instagram, não o Instagram. É o Facebook, não é o Facebook. Tudo tem um nome ou uma pronúncia. Eu mesma, quando estou assim, não é mais à vontade, não estou falando em inglês. Eu falo Instagram. E não tem problema. Mas dentro da sala, se eu vou referir ao Instagram com alunos ou num outro contexto, é Instagram. Se você for falar com alguém, com um nativo americano e falar para ele Instagram, ele não vai. Ele vai ter um pouquinho de dificuldade de associar, né? Igual, eu estava com um aluno, o Yano, ele é holandês. Eu estava ensinando português para ele. Porque esse caminho inverso a gente faz também na June Menezes School. Ensina português para outras pessoas de outros países. Português para estrangeiros, né? Que a gente fala. E aí, tem muita coisa interessante. É uma troca muito boa que a gente faz. Ele lá no idioma dele, tentando aprender o nosso, que português é uma língua muito difícil, gente. Quem fica pelejando aí para aprender inglês, não sabe que quem quer aprender português sofre muito mais. As variações do português, a quantidade de... Tantas regras temos como exceções. Isso arrebenta em qualquer um. É, falar com a pessoa, por exemplo. Por que que é... Yano me perguntou bastante isso. Por que que é a cadeira, a mesa, o chinelo? Por que que tem... Por isso que eles falam, é, o cadeira, a rádio. Ao invés de falar, o rádio, o objeto. Da onde que surgiu isso? É assim a língua. Yano, estamos caminhando para o final. Mas antes eu queria, vou te dar um aperto aqui agora no final. Oh my God! Você ainda está na rede estadual? Não, exonerei. Eu queria saber se quando, que os governos, e eu vou incluir, nós vamos incluir todo mundo, vai levar a sério na rede pública o ensino. Quando eu falo levar a sério, não que as pessoas... Mas assim, de realmente propiciar... Valorizar a educação? Propiciar aos alunos um aprendizado. Meio que fazer currículo para enrolar, para falar que o menino tem inglês ou tem espanhol. E assim, vai ter ali uma aula por semana, um currículo. Quando que o governo vai falar o seguinte? Vai falar, olha, se a gente quiser que o brasileiro, que os nossos estudantes, possam interagir com o mundo, eles precisam dominar a língua. E isso não é demérito para a gente ter que aprender outra língua, não. Pelo contrário, é uma língua universal, mundial. Tem alguma perspectiva de que realmente as escolas públicas ofereçam o inglês mais eficiente para os alunos? Não que eu saiba. Mas enquanto eu era professora da rede pública, que eu fiquei uns anos lá, aliás, tem uma questão que eu acho importante dizer que é o seguinte, depende muito do profissional também. Obviamente que a gente precisa de todo o governo, de todas as instâncias, federal, estadual, municipal, para que possibilite isso, porque precisa de verba. O sistema, ele não foi montado para ensinar inglês, ele não é. Então, a verba não chega para a educação, nem para a educação básica, às vezes não chega nem para a merenda. Então, isso é muito amplo. Às vezes não foi montado nem para ensinar o português, a matemática. É isso. E aí, o que a gente pode fazer? Porque do governo eu não espero, nunca esperei. Eu, enquanto professora, enquanto profissional que ama o que faz e que quer ver resultados dos alunos, eu tinha uma didática diferente. Então, eu levava o mesmo inglês que eu ensinava no cursinho, eu ensinava no Joaquinabuco, em todas as escolas que eu passei, em Ermida, na ABG, um ensino diferenciado, mostrar para os alunos que é possível falar, mesmo que o sistema lute muito contra, a gente não tem tempo suficiente, a gente não tem material, o professor não tem uma formação continuada. Então, é uma sequência de coisas que não possibilita que o professor ensine bem para o aluno ou que faça com que o aluno fale ou entenda melhor o inglês. É cada um, cada professor que fala, o que eu posso fazer para ajudar, já que eu estou aqui porque eu gosto, nem é tanto pelo salário. É julgar que o salário também não é lá grandes coisas. É fazer por amor e buscar fazer o melhor para os alunos. E esquecer o governo, porque eu acho que isso aí não está fácil de vir, não. E aí a pessoa acaba realmente tendo que recorrer. Se você quiser aprender, se um pai quiser que o filho aprenda, domine, só o inglês da escola não vai. Não é suficiente. E nem de escola particular. Isso não é um problema só da rede. Não é, não. Eu tenho alunos de escola particular também, e que vem com essa defasagem, porque o tempo de aprendizado não é suficiente. Então, todo mundo precisa de um curso fora. Isso é importante. Juli, queria agradecer pela sua participação. Há algum tempo que a gente vem ensaiando nessa nossa... Desencantou. ...nossa conversa. Quem quiser conhecer mais, vocês fisicamente estão no Costa Rangel. Estamos no Costa Rangel, no sexto andar, sala 611. O atendimento presencial precisa ser agendado, porque a gente não está funcionando normalmente ainda. Mas no WhatsApp vocês me encontram a todo momento. O número vai colocar na tela e o número... Isso, vai estar aí para vocês. Para a gente poder... Estamos nas redes sociais. Temos um projeto bacana chamado Júnior Menezes Around the World, com alguns parceiros, né? Na Dinamarca, na Nova Zelândia e na Irlanda. Então, tem vídeos no canal Júnior Menezes School. Super interessante. Se quiserem conhecer um pouco desses pais e dar uma olhada no canal, temos o site júniormenezes.com.br. No site também tem tudo sobre a escola. Nossa história, quem sou eu, o que a gente pode oferecer, quais são os serviços que a gente oferece. E lá no Instagram vocês encontram também dicas de inglês, didáticas que a gente faz. Tem alguns vídeos também que foram feitos na sala de aula, para as pessoas saberem como que funciona, como que é. Teve um dia que o pai, o pai foi matricular um filho pequeno e queria me ver falando inglês. Aí ele falou, ah, vou entrar no Instagram e vou olhar. Aí ele falou assim, nossa, seu inglês é bom. I'm a teacher. É o mínimo que eu posso fazer é falar inglês. Então, quem quiser me ver falando mais inglês, pode ir lá. Acesse o Instagram. É, por enquanto vocês ainda não têm podcast. Podcast não temos. Essa é uma demanda também, né? Vamos pensar nisso. Está vendo? Fazer um podcast. É isso, Evandro. Obrigada, obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos de portas abertas, matrículas abertas para novas turmas agora no mês de fevereiro. Começando agora, né? Isso, matrículas começando agora e as aulas começam na primeira semana de fevereiro. Se você quer ficar fluente em inglês amanhã, começa hoje. Não espera o tempo passar, né? Não seja uma pessoa imediatista que pense só no hoje. O seu futuro começa agora. É só para encerrar, porque aí me veio a pergunta. Quanto tempo para eu... É muito pessoal também. Vai depender do quanto eu me dedico, do quanto eu quero. Isso é importante. Mas, na média, em quanto tempo a pessoa vai conseguir... Desemboar. O básico, vai sobreviver bem. O meu básico, ele dura um ano. Não vai pedir a comida errada. Não vai pedir a comida errada seis meses apenas. É mesmo? É, mas o meu básico, ele dura um ano. Quem faz inglês na Júnia Menezes School por um ano, pode sair do país. Você veste, você compra, você faz perguntas básicas, você se apresenta, conhece pessoas, sabe coisas interessantes sobre a vida pessoal das pessoas, sem problema nenhum, com uma pronúncia muito boa e segurança. E aí, é interessante dizer, você falou, é pessoal? É pessoal. Porque escola nenhuma te dá todos os segredos. O fora, o extra classe, ele é muito importante. Tem um acompanhamento fora, é o contato com a inglês diária, através de várias coisas que a gente já falou aqui. Isso é importante também, ajuda. Tá bom, Júlio, obrigada. Obrigada. Espaço Aberto vai ficando por aqui. A gente se vê sempre aqui na programação da nossa TV Candidência. Um abraço, um ótimo fim de semana para vocês. e aí e aí e aí e aí e Legenda por Sônia Ruberti